Começando, começando, começando Voltando pro Destiny, vamo lá Voltando pro Destiny Vamo lá Resíbe, tá no level 3 Não, vamo pro Não, tava Não, tava Sofó Um Tudo Tchau. 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 Ela não tá aberta. Uh! Rick já tá no level 8? Puta que pariu. Então, hora de... A hora de farmicular lá. Hehehehe. A hora do farm louco. Ok? Level 6. Level 7. Level 6. Tá bom, patrulhado? Tá bom, patrulhado? Tá bom. Tá bom, patrulhado? 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom, patrulhado? 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 Vamos lá. 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 Por aqui. Por aqui. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Que missão que você está me levando? Obrigado. 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 O que você pode fazer. A encriptura tem os detalhes. Obrigado. Fala. Cairo. Ragazinha. O que é isso? . 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, mas. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 7 e 4 Oitenta e quatro. Os e-sessenta e quatro críticos dessa distância. É, então... Se não fossem as resistências... Falando, então... Eu vou drop a distância. E aí Oh meu Deus Tchau. 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 É, mas eu vou ficar aqui mais um tempinho. Tchau. 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 Ah, lá vem eles. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Amém. Vamos lá. Onde é que eu posso ir? Atenção é 8? É. Cadê o Eziv? Ah, o Eziv parou de jogar. Vou dar uma formadinha rápida. Aliás... Vou jogar Control. Vai fazer esse logo, que são 5 partidas. É só... Beleza. PVP. Não posso esquecer. Militiro de pistolinha. Se o nome não falha. Vamos lá. 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 No mobilizou para ac robar e capazeldas. For bedsoso tágo. O inimigo capturou a zona B. A zona A neutralizou. A zona A secure. A zona C lost. O inimigo capturou zona C. O inimigo capturou a zona B. A zona A neutralizou a zona B. Amigo capturou numen вход. Asga, vi arramee el rio tam ne idvoi. Um. Complext. 寄替. Não veja, neutralize. 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 Zona B, perdido. Zona B, perdido. Zona A, perdido. Zona B, perdido. Zona C, perdido. Zona B, 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 perdido. Vamos lá. Ah, fala sério. Cadê você, filho da puta? Cadê você? Cadê você? Ah, estou errando muito. Ah, estou errando muito. Ah, estou errando muito. Corre para não morrer. Ah, recarrega a vida. Recarrega a vida, recarrega a vida. E o outro? Ah, outro dropou munição. Tudo certo. Ah, outro dropou. Ah, outro dropou. Ah, outro dropou. Ah, outro dropou. Ah, musiquinha. Musiquinha de merda. Ah, vai acontecer uma merda. Aqui, pariu. Eu quero entrar aqui? Eu quero ficar aqui dentro? Não. Ai, meu Deus. É um necromilus aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.